Música Na revista do cinema brasileiro desta semana, cinema, música, dança e pintura se misturam em uma arte múltipla. O artista plástico e cineasta Carl Guimarães nos conta no estúdio como cinema e artes plásticas caminham juntos em sua trajetória. O Instituto Moreira Salles reuniu alguns dos maiores nomes da arte brasileira na Mostra Cinema e Pintura. E numa visita à Bienal de São Paulo, conversamos com o compositor Lívio Trattenberg sobre sua relação com o cinema e as artes visuais. Não perca!